Empieza a ler em português a não a partir. Estou a servir-nos, sobretudo os enumeráveis. Estou farta do lirismo namorador, político, traquítico, sifilítico. De todo o lirismo que capitula, ou que quer que seja, fora de si mesmo. De resto, não é lirismo. Será a contabilidade tabela do que seres secretário, de uma mente exemplar com 100 modelos, de cartas e as diferentes maneiras de agradar às mulheres, etc. Quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e prongente dos bêbados, o lirismo dos bêbados, o Shakespeare. Não quero mais saber do lirismo que não é a interpretação. Poética. Estou harto do lirismo comedido, do lirismo que se comporta sempre bem, do lirismo funcionário público com o livro de registro, o expediente, o protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Estou harto do lirismo que se detém e vai averiguar no dicionário o origen etimológico de um vocáculo. Abaixo os puristas. Todas as palavras, sobretudo os barbarismos universais, todas as construções, sobretudo a sintaxe de excepção, todos os ritmos, sobretudo os inumeráveis. Estou harto do lirismo enamorador, político, raquítico e filítico, de todo o lirismo que capitula a todo o que não será o mesmo. O resto não é lirismo. Será contabilidade, tabla de Gosenos, secretário do amante ejemplar, com cien modelos de cartas e as diferentes maneiras de agradar as mulheres, etc. Quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos borrachos, o lirismo difícil e hiriente dos borrachos, o lirismo dos payasos de Sespi. Não quero, nunca mais, saber do lirismo que não seja liberação. Obrigado.